Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você uma poderosa oração fortíssima, pra você trazer o seu amado ou sua amada de volta. Mas é pra você que já perdeu a esperança de ter o seu amor de volta. Essa oração foi feita pra você que já se desiludiu, já desanimou, perdeu todas as esperanças de ter o seu grande amor de volta. Você deve fazer por 13 dias seguidos compartilhar fé, pensamento positivo, mentalização, determinação. Peço aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que visitem o canal Kimbanda é comigo. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Eu estou lá ensinando magias e orações na força da Kimbanda. Caso você deseja entrar em contato com o Marcelo Freitas para um trabalho forte na força da Kimbanda, o celular pra contato, telefone pra contato de Marcelo Freitas está abaixo do vídeo. Visitem também o nosso novo canal Tudo É Feto da Crença com Ivete Freitas. Assim, você vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Poderosa Maria Padilha, Espírito de Alegria, preciso sempre da tua magia e também da tua sagacidade para me desviar o mal e da sua sedução para resolver minha solidão. E o teu sorriso te lintaste como o champanhe mais perfumado, transborde de paz e felicidade e que o coração do meu amado fulano de tal só para mim se volte em todas as direções. Pelas potências da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes da água, invoco Maria Padilha, pela força dos sagrados corações e pelas lágrimas derramadas por amor para fazer fulano de tal vir urgentemente para os meus braços. Que traga seu espírito até a mim e que possa amarrá-lo ao meu. Que o seu espírito se banhe na essência do amor e retribua o meu amor. Que fulano de tal nunca consiga amar outra mulher. Que fulano de tal não beba, não coma, não fale, não ouça, a não ser na minha presença. Que minhas algemas o prendam para sempre pelos poderes desta oração. Ó, querida Maria Padilha, use o seu poder e mantenha qualquer mulher longe do meu amado fulano de tal. Em nome de Maria Padilha, poderosa maga, fortíssima nas suas magias, Eu amarro o espírito e o corpo de fulano de tal. Que ele fique amarrado e apaixonado por mim. E fique dependente do meu amor, louco de amor por mim. Me querendo, me desejando, como se eu fosse a única mulher da face da terra. Que o coração de fulano fique eternamente amarrado ao meu. Que em nome da grande rainha Maria Padilha, este sentimento floresça dentro do coração do meu amado fulano de tal. Deixando-o, prisioneiro, vinte e quatro horas por dia. Maria Padilha, traga fulano de tal para mim, bem rápido. Pelos seus poderes ocultos, que fulano de tal comece a me amar. E a partir desse exato momento, que ele pense apenas em mim. Que fulano de tal venha correndo em minha direção, cheio de amor, de carinho e desejo, somente por mim. E fulano de tal não tenha sossego, enquanto estiver distante de mim. Maria Padilha, imploro-te. Traga fulano de tal para mim urgentemente, me amando demasiadamente. E eu sou grata a ti, ó poderosa rainha. Quero de volta o meu querido amor fulano de tal. Porque me entristece com seu desprezo. Quero que fulano de tal venha humildemente, completamente apaixonado por mim. Me desejando, me querendo, me amando definitivamente. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. 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 Vamos lá.